Opa! Olá! Com licença, quero me apresentar. O meu nome é Marco Antônio, sou poeta e cantador. E eu sou autor do Descobrindo o Xingu, um livro que vocês trabalharam. Eu vou estar conversando com vocês do Infantil 5, da tia Márcia e da tia Mônica, aí do Colégio Miguel de Cervantes, sexta-feira. Estou esperando vocês para conversar, hein? E lá vai vacar vitória, quem quiser que espere sexta-feira, em outra história.